Como formar o seu preço de venda de maneira correta? Essa é uma das principais dificuldades que os empresários de pequenas e médias empresas têm. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que você consegue formar o seu preço de venda corretamente. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like e também se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo de gestão. Bom, a primeira coisa é o seguinte, todo mundo montou a empresa para ganhar dinheiro, para ter lucro. E você realiza o lucro da sua empresa no momento da venda. Então você monta uma empresa, contrata custos, pessoas, para poder fazer a empresa funcionar, tem equipamentos e etc. Quando você vende um produto ou um serviço, nesse preço de venda, tem que ter todo o custo da empresa, o que te custou para operacionalizar aquela operação, mais o seu lucro. Isso vai ser igual ao seu preço de venda. Então o preço de venda, ele parte do seguinte princípio, o preço de venda é o custo total, mais o lucro que você quer ter, vai ser igual ao seu preço de venda. Essa aqui é a fórmula para você poder calcular o preço de venda, seja de produto ou de serviço. Bom, então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, eu estou partindo do princípio que você sabe calcular os custos totais de um determinado produto. O custo total de um determinado produto ou de um serviço, vamos pegar de um produto, não é só o valor que você pagou nele. É o valor que você pagou nele, é o frete, é a embalagem, são os impostos, são tributária, comissão, taxa de cartão de crédito, o simples nacional, se você estiver no simples, água, luz, telefone, aluguel, funcionário, férias, 10 terceiros funcionários, ou seja, todos os custos que envolvem a operação. Então vamos considerar que você foi lá e calculou tudo isso e o custo total desse produto é de 80%. E você quer ter um lucro de 20%, aí geralmente o que os empresários fazem? Eles vão lá, pegam então o custo total mais o lucro vai ser igual ao preço de venda. Custo total então é quanto? É 80% mais 20%, isso aqui vai dar meu preço de venda, que vai ser R$96. Mas tem um erro aqui que é uma questão matemática, olha só, se você pegar agora 96% que é o preço de venda e tirar então 20% que é o que você quer ter de lucro, isso aqui vai dar R$76,80, ou seja, não chegou aos R$80. Então isso aqui na verdade é um erro de gestão. Bom, não é assim que se faz essa conta, a conta é outra, tá? Então vamos lá, como é que eu faço essa conta então? A conta para formar o preço de venda é um avanço dessa fórmula aqui na questão matemática. O preço de venda vai ser o meu custo total dividido por 1 menos o meu lucro. Essa aqui é a fórmula para você calcular. Quer ver como é que funciona? Então vamos lá, preço de venda é igual, o meu custo total não é R$80 e o meu lucro 20%? Então vou botar custo total R$80 dividido por 1 menos 20%. Então isso aqui vai dar R$80 dividido, coloca na sua calculadora aí, 1 menos 20% é 0,80. Então se você pegar o seu preço de venda, você vai fazer R$80 dividido por 0,80. Isso aqui vai ser igual a R$100. Então este aqui é o preço de venda, vamos ver se está certo isso? Então R$100, eu não quero ter 20%, então 20% aqui vai ser o meu lucro, que é R$20. Então se eu pegar aqui menos 20%, eu terei o restante que é R$80, que é o meu custo total. Então o meu custo total mais o meu lucro, que vai ser quanto aqui? 20% de R$100 é R$20. Vai ser igual ao meu preço de venda, que é R$100. Isso aqui está compatível com isso? Muito bem, então é dessa forma que se calcula o preço de venda de maneira correta. Se você simplesmente chega lá, acha o seu custo total que é R$80 e coloca mais 20%, você não terá, neste caso aqui, 20% de lucro. Quer ver quanto é que você teria aqui? Se você vende por R$96, correto? R$96, o custo total é R$80. Então o que vai te sobrar são R$16. R$16 não é 20% de R$96. R$16 aqui, vamos ver quanto é que vai dar de lucro? R$16 dividido por R$96 vai dar R$16,66% e não os 20%. Sempre então que você for formar o seu preço de venda, você vai pegar o custo total. O R$1 é padrão, sempre será R$1 aqui, menos o lucro que você quer ter. Se você quer ter um lucro de 10%, vai ser R$1 menos 10%, então R$80 dividido por R$0,90. Se for 15%, vai ser R$80 dividido por R$0,85. Se for 30%, vai ser R$80 dividido por R$0,70. R$1 menos 30%, R$0,70. Beleza? E aí, gostou desse conteúdo? Então começa a seguir a gente aí, tem muito mais conteúdo de gestão para você poder se aperfeiçoar.